Lançador e dos bons, inclusive com títulos nacionais, Zé Paraguai sentiu na pele o que é treinar animais com problemas na doma. Foi aí que ele decidiu mudar o foco do trabalho. Olhos fixos na potrada, Zé Paraguai bate com bastão de madeira no chão. Quer que eles prestem atenção apenas nele. Corrige o posicionamento de alguns e volta para onde estava. Os potros têm entre seis e sete meses. Estão sendo iniciados na doma. Aprender a entrar em forma faz parte do processo, assim como aceitar o buçal sem resistência. Agora observem como este usado pelo Zé Paraguai é diferente. Não faz pressão na testa e nem nas orelhas. Ele fica muito fácil de colocar no potro. O que acontece com esses potros? Os primeiros contatos, todo o potro tem medo da região cega. O buçal difícil de colocar, você fica muito tempo mexendo nessa região dele e ele acaba rifugando. Então essa primeira colocada é muito importante nos potros com buçal de facilidade. O que é interessante também nesse trabalho do Zé é que ele não só ensina esses potros a ficar em forma, como também a sair da forma. Eles precisam ser ordenados do começo ao fim, Zé. É importante que fique claro as etapas. Entrar na forma, virar de frente, deixar colocar o buçal, deixar tirar o buçal e depois ter autorização para sair, em fila, um atrás do outro. Senão a gente faz um trabalho com eles e depois na hora de sair eles perdem totalmente o controle. Aí fica na memória dele o descontrole. Então por isso que ele tem que entrar, deixar fazer o que tem que fazer e depois a autorização para sair. O homem que nasceu na fronteira do Paraná com o Paraguai fez carreira como laçador. Perdeu as contas dos títulos que ganhou. Treinou cavalos para muita gente. E foi aí que percebeu que o problema da maioria estava na doma. Eu tinha que retroceder lá no começo, passar eles pelo sistema de confiança, depois maniador, depois aproximação, até chegar onde eles estavam para solucionar o problema. Depois de muito tempo aí eu comecei a ver que teria que, de certa forma, passar para frente a ideia de começar isso nos potros. Porque ele sendo começado dessa forma, é diferente de um que já tenha problema e o problema é que você vai recondicionar ele. Essa confiança fica mais forte quando parte desse princípio. O pensamento motivou a mudança de ramo e há 10 anos Zé Paraguai se dedica à iniciação de potros. Todo método não consiste assim em obrigar ele a nada. Consiste em convencer. Uma das características deles, porque eles são 100% fuga, né? A partir do momento que eles me deixam tocar nesses pontos cegos. Mão, né? Eu já coloquei. Mão. Ó, tudo ele me examina. Ele quer saber o que eu quero. Eu tenho mais segurança assim num ponto que passa por esse sistema. Eu vejo assim que eles têm uma confiança em mim um pouquinho diferenciada. Eu vejo assim. A facilidade para lidar com os cavalos já correu os quatro cantos do país. Há quem diga que ele tem dons especiais. Mas é Paraguai garante que tudo é uma questão de confiança. Ok. Medo. E ó. Eu vejo assim, conforme eu te disse, eu não levo muito para o lado do show, não que eu tenho nada contra show, eu acho muito bonito os shows. Só que o que eu fiz foi tentar trazer para o universo do dia a dia do trabalho a facilitação para o cara que mexe diariamente com o cavalo. Você vai apartar, você vai entrar no meio dele, você vai... Desde casquear esses potros, pegar, puxar. Eles ficam de fácil manejo para todo o pessoal que vai lidar com ele. Aqui. 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 Porque senão eles aprendem em grupo. Depois a gente vai pegar um sozinho e eles ficam... Aqui. Aí. Os animais ficam mansos, ficam fáceis de lidar, ficam sem medo da gente. Ficam fáceis de botar buçal, de tirar, de soltar, de pegar. E refletem depois lá na frente e na doma. Esse animal tem muita confiança na gente. E não é guacho. Não é manso demais a ponto de atar a boca, espantar e não andar. Eu me sinto muito bem de ver eles, de certa forma, com a confiança diferente da maioria. O que acontece é que quando eles aprendem as coisas, normalmente eles estão num grau de estresse dentro de um sistema convencional. E aqui eles aprendem dentro de um sistema de tranquilidade. Então eles não esquecem. Como isso aqui que eu tô te falando, as pessoas não deixam muitas vezes eles fazerem isso aqui, ó. Você chega nele aqui, ó. E ele vem pra cheirar a gente. E a pessoa não deixa. Ele precisa sentir. Ele precisa. Pra confiar em mim, ele precisa disso. E a gente nem sempre deixa isso acontecer. Aí ele acaba criando uma situação de defesa. Ele fica se armando. Se ele quiser cheirar você, pode deixar. Você pode levar assim, ó. Leva o rosto na cara dele. Ele vai te cheirar e vai, ó. É aí que ele se comunica, ó. O que eu entendo disso tudo que tu falou, né, Zé? Porque às vezes a gente vê muitas técnicas. Ah, tu chega desse jeito, tu pega daquele. Muito mito. E na verdade, eu vejo a tua ênfase muito pra confiança que ele tem em ti. Então a partir daí a coisa muda de figura. Não adianta eu ter um método que eu venha e faça. E que amanhã eu peço pro Mauro fazer a Lorena ou outro qualquer. E ele não vai conseguir fazer. O que nós precisamos no cavalo é uma maneira que todas as pessoas tenham o melhor aproveitamento mexendo com ele.